Música Na ilha de Manhattan, próximo ao porto, surgiu naturalmente um centro de negociações no século XVIII, que se desenvolveu e nos anos seguintes atraía cada vez mais pessoas. Em frente ao memorial, a estátua de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, é voltada ao número 11 da Wall Street, o prédio da Bolsa de Valores de Nova York. O chão de negócios era repleto de operadores agitados. Os minutos que antecediam a abertura do pregão eram tensos. Às 10 horas da manhã começavam os negócios. Mesmo no cinema mudo, onde estas imagens foram exibidas ao público, dá para imaginar o toque do sino. E a tensão aumenta. Música Os negócios eram fechados de homem para homem. O pregão fica ainda mais cheio. Lá fora, em diferentes partes do país, indústrias não param. A economia norte-americana cresce em ritmo acelerado. Siderurgia, alimentos, transportes. Música As empresas precisam de capital para crescer e colocam à venda papéis. Ações que neste filme são comparadas a batatas ou imóveis que podem ser comprados e vendidos. Uma linguagem simples para atingir a população dos Estados Unidos. Mas os empresários, comerciantes, também eram alvo da mesma mensagem. Eles acompanhavam o desempenho dos seus investimentos nos jornais. Por telefone procuravam ter informações nas corretoras e davam ordens que eram cuidadosamente anotadas em linguagem de mercado. E levadas aos operadores de telégrafo. Ordens de compra e de venda de ações vindas de diferentes partes do país, concentrando-se em Nova Iorque. Chegam à sala de transmissões da bolsa, enquanto os preços são colocados no painel manualmente para servir como referência. O telefonista recebia as ordens. Cabe a ele avisar o operador que representa a corretora no chão de negócios. O número dele é colocado no painel. É o sinal de que ele deve pegar a mensagem da corretora por urgência. Um operador recebe uma ordem de compra e outro, uma ordem de venda de uma mesma ação. Eles vão à roda de negócios deste papel. A transação é anotada, mas é a palavra dos brokers que vale. O fiscal da bolsa recebe os detalhes da operação e o preço vai para o ticket. E, finalmente, o corretor retorna a ligação ao investidor para informá-lo sobre o preço conseguido na negociação.